Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo Dita espinha né cara, filho da puta Hoje um vlog aqui pra vocês, porra Jeff, tô falando demais Eu sei cara, eu sei, esse é o motivo da minha existência Postei lá na comunidade do Youtube, se você não sabe tem uma aba comunidade Onde eu posso, semanalmente lá E eu fiz uma pergunta pra galera Quais foram as piores coisas que vocês já ouviram sobre Slackware né, que a galera falou E eu selecionei algumas, na verdade não algumas Porque só tinha aquilo lá, tinha pouca coisa lá que a galera comentou Então a gente vai botar tudo que a galera comentou, a gente vai falar nesse vídeo Vamos dar uma olhada aí no que a galera comentou O Slackware é velho, desatualizado e parou no tempo Porque o Slackware tá bem atualizado cara, é só dar uma olhada lá no Current No Corrente, você vai ver que tem atualização praticamente todos os dias tá Basicamente tem mais atualização que o ArtLinux Tem pacotes mais recentes também que o ArtLinux Só dar uma olhada lá no Corrente, no change log do Corrente, você vai ver que tem atualização direto Se você olhar no Stable, você vai ver que tem atualização uma vez por semana No máximo duas vezes por semana Tem semanas que nem tem atualização Isso depende se tem patch de correção ou não né Pra ser inserido no pacote, o Patrick fecha o pacote e envia aí pro repositório Sim, o Stable é bem paradão porque é o Stable né O Stable é assim, tem que ser assim né Tem que ser paradão mesmo, porque é mais usado num servidor Basicamente, mas eu uso meu Dextops aqui Então não, ele tem atualização constantemente, só olhar lá no Corrente Só olhar no Current No Slackware tudo é difícil Não, você tá enganado cara, nada é difícil aqui no Slackware Ele falou isso aí e tá falando uma besteira né Porque no Slackware é tudo tranquilo, é tudo simples de ser feito as coisas Não é fácil, mas é simples, entendeu? Então o que você vai precisar fazer pra ter uma pós-instalação aqui no Slackware? Tem que fazer leitura, tá? A instalação do Slackware é bem simples, bem fácil de ser feito Até mais fácil que qualquer outra distribuição que eu já vi Só que a pós-instalação do Slackware, por exemplo, já envolve um pouco mais de conhecimento Que você vai ter que instalar os seus pacotes favoritos Eu sei que você tá olhando minha espinha aqui na selfie da pós-instalação Então você vai ter que fazer bastante leitura, tá? E isso é isso aí cara, Linux é isso aí, tem que ter leitura Se não, se fosse fácil eu ia usar o Windows, né mano? Então é mentira, tá? O Slackware é bem tranquilo de ser usado desde que a pessoa leia E sim, é complicado se instalar no Slackware Tem lá no Slack Builds Ele é sim um pouco complicado, isso eu posso dizer que é Porque nas máquinas que eu já tive, já tive alguns problemas Não é só, por exemplo, botar a Multilib para rodar, as Libs 32 bits também Fazer o Multilib aqui no Slackware Tem computadores que é só isso Já aqui, já, nos computadores que eu tive, não foi assim, não Eu tive alguns problemas, tá? Então, é aquela história, né? No stable é meio complicado mesmo, tá? Agora eu não sei no corrente, pode ser que seja mais tranquilo, né? Mas, enfim, cara, tem todos os bugs que eu tive aqui no stable Na instalação, ali na parte de botar o negócio para rodar Tudo tinha no Google, tá? Eu fui seguindo lá, pegando uns erros daqui e uns erros de lá E consegui resolver sempre, tá? É complicado e não é, entendeu? Fica aquele meio termo, é e não é, né? É mais ou menos esse Porque eu tive problemas, eu não sei você Talvez você vai falar Ah, aqui foi tranquilo, né, cara? Daí eu não sei, mas pra mim foi meio complicado mesmo, tá? O que é verdade tem que ser dito Slackware não presta para servidores e para desktops Qualquer distribuição serve para servidores, tá? Você pode botar lá qualquer distribuição E você pode botar para servidor, irmão Vai funcionar, tá? Mas não quer dizer que vai ser estável No Slackware ele é estável pra caralho, tá? A não ser que você botar um corrente, né? Como num servidor Esse é meio doido das ideias, né? Esse é meio doido das ideias, tá? Mas ele serve sim para servidor Ele é feito para esse propósito, tá? Então você vai ver aí, por exemplo Sai do Slackware, ele usava o próprio Slackware Para hospedar o site deles, tá? Eu não sei hoje em dia se usa ainda Mas na época eles utilizavam O Slack Builds, eles têm um servidor próprio Eles usam o Slackware lá como servidor E a gente não tem grandes empresas Que aderem ao Slackware, né? Para servidor A gente sabe que Debian, CentOS, Red Hat Eles dominam essa praia Mas o Slackware serve também para servidor Tem pequenas empresas aí E médias empresas que usam o Slackware, né? Só você não sabe, tá? Mas tem sim Então ele serve para servidor Ele é bem estável Ele vem com todas as ferramentas bem completas aqui Para você usar no seu servidor, tá? É claro que o administrador O CISAD vai ter um pouco mais De dificuldade para fazer administração Por quê? Não é só dar um APT E insta o pacotezinho, né? Lá no servidorzinho, tá? Não é bem assim que funciona E também ninguém vai ser doido de fazer isso A galera vai usar sempre o servidor local Para quem tem servidor O que o administrador vai ter que fazer? Vai ter que fazer compilação no braço O que é de se esperar Faz uma vez E depois ele já sabe como funciona o esquema, tá? Então a administração é um pouquinho mais dolorosa Um pouquinho mais dolorosa Só que ele consegue ter um desempenho melhor Porque ele está compilando o pacote Fazendo para que ele serve para aquela máquina E ele vai ter um controle melhor também Porque ele sabe o que ele está botando no servidor Que ele está administrando, tá? Então serve perfeitamente para servidores Não se engane Então serve para desktop, né? Isso aí também é uma grande mentira Que nós usa aqui Quantos usuários aí Uma grande massa usa em desktop Em computador normal, tá? Isso aí é uma outra bobagem que a galera fala Porque, como eu falei A grande massa utiliza em computador comum Em computador que está na casa da pessoa Doméstico, tá? Então serve tranquilamente Você pode usar E é bem tranquilo Isso aí também é outra bobagem, né? Bem que tudo isso aqui é bobagem, né? Que eu pedi para a galera comentar, né, Jeff? Tu está viajando Então serve sim para servidor Para deckstops Serve para geladeira Para relógio Para bancada de mesa Para minha água Serve para tudo, cara Serve para todo mundo Com o Slackware você perde tempo A instalação demora um pouquinho mesmo Aí para mim deixar o meu computador Como ele está agora É mais ou menos uma hora e meia, tá? Então eu instalo o Slackware E demora uma hora e meia Para mim instalar e deixar como eu quero Demora um pouquinho mais Só que como eu falei A gente tem um controle melhor Dos pacotes E do que está entrando no sistema Os administradores Eles conseguem ter um controle melhor Dos pacotes, tá? Então a gente sabe o que tem Na dependência, por exemplo Aí tem gente que vai falar Que baboseira Mas isso deixa É melhor, né? Porque a gente tem um controle Então Ah, você vai compilar uma coisa No Slack Build Você já vai bater o olho E falar assim Ah, essa dependência eu já tenho Instalado Ah, essa aqui não Essa aqui eu já tenho, tá? Então normalmente é isso, cara Isso é muito bom Porque como eu falei A gente tem um controle melhor das coisas Então depende a sua cabeça, né? Eu não vou julgar você E a sua cabeça aí Se você acha que perde tempo Então tá bom, né? Mas eu creio que não é uma perda de tempo Eu creio que é um ganho de tempo Por quê? Porque se quebrar Eu vou saber o que quebrou Eu vou saber o que está faltando, tá? Quando a gente usa algo Que é tudo automático A gente acaba não percebendo O que está instalando lá A gente só pega Eu quero instalar o Steam Bota para botar o Steam lá Ele pega as dependências Tudo e a gente não sabe O que está instalando A gente sabe que está instalando o Steam Apesar que mostra lá, né? Normalmente o direcionador de alto nível Ele mostra Só que a gente não vai ficar olhando, né? Você sabe, né? Poucas pessoas que vão olhar assim Ah, tem isso, dependência Eu já senti Você não vai Você vai botar tudo para instalar E se foda, tá? Eu sei disso É, você sabe também Então a gente tem um controle melhor, tá? Então não é uma perda de tempo Nunca é uma perda de tempo É sempre um ganho de tempo, tá? Porque depois Você vai ter um controle melhor Se quebrar alguma coisa Você já vai saber O que quebrou Então você acaba ganhando tempo, né? Então é o contrário O Slackware não serve para o uso no dia a dia Porque ele não é prático É certo que você perde um tempo ali compilando, né? Eu sei disso Só que ele é prático É tranquilo Como qualquer outra distribuição, cara Eu, por exemplo Eu uso muito o Slack Builds Eu uso 90% do Slack Builds, tá? Eu raramente pego uma coisa pré-compilada Eu gosto de compilar Então Só quando é uma coisa muito grande Eu falo Pô, vai demorar 12 horas para compilar Aí eu pego um pacote pré-compilado Normalmente eu vou do fonte mesmo E pego lá do Slack Builds, tá? Então eu uso o USB ou o PKG Eu cria minha listinha lá e já era, né? Mas eu faço Eu sei o que tudo vai ser instalado Eu tenho um controle total Abordei no tópico aqui do vídeo, tá? Então o que que eu falo para vocês? Ele é prático sim, cara Ele é prático Ele é prático para quem já tem a manha, né? Do sistema, entendeu? Então é bem prático É claro que uma pessoa que está usando há um dia Há uma semana Pode ser que não é tão prático Porque ele vai falar Porra, eu tenho que compilar isso Tenho que compilar aquilo Só que ele acaba desenvolvendo outras técnicas, né? A arte Aprende a arte de compilar Aprende a arte de empacotar Aprende que aqueles pacotes são importantes Ele vai começar a guardar os pacotes Ele vai querer compilar mais Compilar mais Empacotar mais E guardar os pacotes, né? Ele vai ter que criar aquela base Então é bem legal, né? Se ele tem uns três computadores na casa Ele vai querer também É criar um servidor lá Para um repositório local Então tem tudo isso, cara É bem legal, tá? Então é prático sim Sei que não é prático É uma besteira Não é prático Para quem não usa, entendeu? Muito fácil a galera falar que não é prático Mas não usa Sacou? De fora é mesmo A gente olha assim Porra, não é prático nem um pouco Só que quem usa sabe que é bem prático É bem mais tranquilo que qualquer outra distribuição, tá? Então vai por mim Que você está no caminho certo O Slacker não segue a filosofia do software livre Assim como 95% das distribuições também não, né? O Slacker tem aqui um software proprietário Eu não sei qual Eu acho que é o XT Ou XV Eu acho que é Eu não sei qual é o software aqui que é proprietário Mas as outras distribuições também, cara A maioria, né? Só olhar pelo FSF A Free Software Foundation Você vai ver que eles têm seis ou sete distribuições lá e deu, tá? Os outros eles não apoiam, entendeu? Então praticamente 95% das distribuições que existem E a FSF não apoia Entendeu? Então o Slack faz parte também, né? Como assim como as outras 95% Sacou, irmão? Então o que a gente faz? A gente usa e seja feliz, tá? Isso aí, cara Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Eu gostei de fazer esse vídeo, cara Então espero que tenha mais perguntas aí Fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Slack.com.br Meus cursos do E também se você quiser tá aí tudo embaixo na descrição Fui, eu vou embora Eu vou embora pra outro